Relatos da Tuga Edição Liga B em Portugal Tinha a baliza escancarada Quis oferecer a bola a um companheiro E deu a bola Ao Porto, acaba a partida Jogador sobre o ganhado Edson Luzão, Nuno Braga De um lado e de outro 0-0 é o resultado final Nem quero acreditar Vai olhando para o companheiro do ataque Simone Banzer, nem quero acreditar Que ele não apareceu lá para Empurrar para o fundo da baliza Viu a movimentação do avançado Depois colocou os olhos na bola Quando levantou a cabeça e fez o passe Já não estava lá para finalizar Simone Banzer Ganhou a posição central Marca, não impediu que o Braga Chegasse ao golo no fecho desta partida Estão desiludidos Os jogadores das duas equipas Vão olhando em redor Vão abanando a cabeça de forma negativa Os jogadores do Porto, também do Braga Vão se cumprimentando apesar de tudo Elementos da staff Vão confortando os jogadores das duas equipas Que nestes instantes finais Tudo fizeram para vencer esta partida Ora, a vitória não caiu para nenhum dos lados Quem sai beneficiado, obviamente, é o Benfica Que já leva uma vantagem 10 pontos sobre o Porto De 12 sobre o Braga Está muito bem encaminhado Para encomendar as faixas de campeão Incrédulos os jogadores Continuam a olhar para o vazio Vão coçando a cabeça Mas é assim mesmo É isto o futebol Para olhar o posto